Fala pessoal, beleza? Eu vou resolver aqui 10 questões de conceitos básicos de química. Se você está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, estudando para o Enem, você precisa saber disso daqui, certo? Para você ter pelo menos conhecimentos básicos de química. Então vamos lá fazer essa revisão aí, ver o que a gente sabe, o que a gente não sabe, precisa estudar em química, certo? Então vamos começar aí pela questão 1. Vou fazer aqui esse vídeo de forma bem simplificada, aqui no Word mesmo, para que esse vídeo saia rápido, ok? Então o átomo é a unidade base que constitui a matéria, sobre sua estrutura é correto dizer, então bora lá, né? Letra A, prótons na eletrosfera com carga positiva, não, certo? B, nêutrons e elétrons orbitando o núcleo, também não. Então, letra C, prótons e nêutrons no núcleo e elétrons orbitando, é isso mesmo. A estrutura básica do átomo é você ter um núcleo, lá no núcleo estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno disso, na eletrosfera, no que a gente chama de eletrosfera, nós temos os elétrons. Questão 2. Saber diferenciar processos químicos de processos físicos é de fundamental importância no estudo da química. Ocorre um processo químico, por exemplo, quando... Então, diferença de processo químico e físico. Num processo físico, você não tem a mudança da composição da matéria. Por exemplo, água líquida virando água vapor, você está evaporando a água, continua sendo água, só está em estados físicos diferentes. Agora, quando você tem uma folha de papel pegando fogo, a combustão ali, daquele papel, você tem uma reação química, justamente a reação de combustão. O papel vai se transformar em cinzas, nos gases ali que vão ser liberados. Então, letra A, água ferve e alimentos entram em decomposição. Então, alimentos entram em decomposição, ok. Água ferve e não, não é uma reação química, não. Gasolina queimando no motor e água líquida sendo evaporada, só a gasolina queimando no motor, que é uma reação química. Letra C, folha de papel sendo queimada e fruta ficando podre. Aí sim, decomposição dos alimentos, de um animal morto, você tem várias reações químicas acontecendo ali, beleza? 3. A matéria apresenta-se na natureza em três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Estes três estados possuem características distintas em relação à energia de suas partículas, bem como o aspecto macroscópico de forma e volume. É característico do estado gasoso. Então, bora lá. Estado líquido, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas aqui a gente só vai trabalhar características do estado gasoso, ok? Letra A, forma fixa e volume variável. Não, certo? Para o gás, a gente tem tanto o formato quanto o volume variável. No estado sólido, a gente tem o formato e volume fixo. No estado líquido, a gente tem o volume fixo e o formato variável, porque vai depender do recipiente. Então, para essa questão aqui, vai ser, como eu tinha falado, forma e volume variável. 4. Água é uma das substâncias... Deixa eu ir marcando aqui. Água é uma das substâncias mais importantes para a vida. Sobre a água, marca o verdadeiro ou falso? Então, bora passar aqui para o outro lado da página. Pronto. Então, sobre a água, né? A gente vai trabalhar aí a água. Opa. Sua molécula pode ser representada por H2O2? Não. A molécula de água é representada pela fórmula H2O. Isso daí seria peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Na sua molécula, temos dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio. É o contrário. H2O é um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Entra em fusão na temperatura de 100 graus Celsius no nível do mar. Não. É zero graus Celsius. Daí, 100 graus Celsius seria o ponto de ebulição para a água. No estado sólido, sua densidade é menor que no estado líquido, certo? Isso mesmo. Se você coloca um cubo de gelo em um copo com água líquida, você percebe que o cubo de gelo flutua, né? Então, a água no estado sólido tem a densidade menor do que a água no estado líquido. Líquido. Então, ficou falso, falso, falso. E a última, verdadeira, seria a letra D. Correlacione as duas colunas. Elemento químico, substância simples, substância composta e mistura. Então, bora lá, pessoal. Água mineral é uma mistura, certo? Sódio é um elemento químico. Gás carbônico, né? Porque a sua fórmula é CO2, certo? É uma substância composta. Nessa substância, a gente tem mais de um tipo de elemento químico na sua composição. E o gás oxigênio, que é o O2, é uma substância simples, porque na sua molécula só tem um tipo de elemento, né? O elemento químico oxigênio. Então, a resposta seria a letra C. 4, 1, 3, 2. Então, essa vai ser a primeira parte. Vou resolver aí as cinco questões. Aí eu vou responder as outras cinco questões, certo? Para fechar aí as dez questões. Espero que tenha ajudado mesmo a terem explicado aqui de forma rápida. Só uma revisão, ok? Valeu!